Seu Instagram não abre ou fica fechando sozinho? Hoje, neste vídeo, você vai aprender todo o passo a passo de como resolver o erro do Instagram não abrir ou ficar fechando sozinho. Para você resolver esse problema é super simples. Para isso, vocês vão acessar o aplicativo de configurações do seu celular. Acessando o aplicativo de configurações, procurem pela opção aplicativos e clicam sobre aplicativos. Clicando aqui em aplicativos, vocês vão estar aguardando ele carregar para você seus aplicativos. E aqui vocês vão procurar pelo aplicativo do Instagram. Encontrando o aplicativo do Instagram, toque sobre ele. Tocando sobre o app do Instagram, rolem para baixo até você encontrar a opção armazenamento e clicam sobre armazenamento. Clicando aqui em armazenamento, limpe o cache. Aqui em limpar dados, vocês não clicam, tá? Limpe somente o cache. Em seguida, vocês vão voltar aqui. Voltando, vocês vão ver, vão clicar forçar parada e vai clicar em ok. Feito isso aqui, vocês vão ver, pessoal. Vai estar abrindo aqui o app do Instagram e vai verificar se o problema foi corrigido. Caso não tenha sido corrigido, vocês vão acessar a sua loja de aplicativos. No meu caso, a Google Play Store. Acessando a loja de aplicativos na barra de pesquisa, vocês vão pesquisar por Instagram e vai verificar se o app do Instagram tem atualização disponível. Caso tenha, atualize o mesmo. Feito isso aqui, vocês vão estar reiniciando o seu telefone. Vai estar desligando e ligando novamente e dessa forma você vai resolver esse problema do Instagram fechar sozinho ou não abrir. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E ative as notificações.